Oi, 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 oi. O tremendo fudio que eu vou pra te ligar, recalcando agora eu vou falar, você chegando da rua e eu saindo pra ralar, essa sua empresa nunca vai me julgar, porque o que Deus me deu, o diabo não vai tomar, se tem o tudo que tem, o corpo que eu batalhei, sou graças ao Pai do Céu com tudo o que eu quero dizer. O que Deus me deu, oi, 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 oi. O que Deus me deu, oi, 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 oi. O que Deus me deu, oi, 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 o Conheceram bem melhor, agradeceram tudo o que eu sou.